Eu quero a minha azul, vai ser azul. Eu não quero a minha verde, vai ser verde. Isso é só o presente de final do ano. A gente vai estar dando para a comunidade. O que vamos dar também agora é um kit de iluminação de Natal. A gente fala o Natal de Caxias, da cidade toda. A gente quer que todo mundo bote na porta aqueles ledzinhos. Então, como às vezes falta dinheiro, a prefeitura eu vou dar. De presente para cada casa eu vou dar um. Para a pessoa botar na vó. Pessoal, você chegar nessa rua de noite e ver todo iluminado, não vai ficar bonito? E aí eu vou dar de presente. Eu só não quero que bote lá dentro. Lá dentro ninguém vem. Não quero que bote aqui fora. Uma árvore dessa, não bote na árvore que fica bonito. E aí não é possível que o povo vai quebrar uma árvore de presente, né? Eu não acredito. Eu acredito que a gente esteja fazendo um milhão. Tá bom, gente? Só peço que Deus realmente abençoe vocês. Continuem dominando para que a gente possa levar esse benefício para outras ruas. Outras ruas precisam. Olha só, nesse momento aí, o prefeito, enquanto conversa com a população, ele acaba de anunciar que, além do calçamento, está sendo... Ele está anunciando também aqui a pintura de todas as casas, logo que o trabalho finalizar de pavimentação das ruas. Além disso, um kit vai ser distribuído durante o período do Natal iluminado para que as pessoas também façam a ornamentação aqui das suas residências, a parte da fachada das residências, para que durante o período do Natal as residências também sejam iluminadas, assim como a área central da cidade já é iluminada pela prefeitura. O prefeito também está dizendo aqui que o bairro Teso Duro também vai ser contemplado com o calçamento com o piso intertravado. Eu preci de tempo, eu só estou com dois anos e saio aí mesmo com o mandato. Eles passaram foi doze, Deus me permitiu continuar sendo prefeito, eu vou fazer a cidade toda. Eu vou fazer a cidade toda. Eu vou fazer a cidade toda.